Google Assistente chega aos smartphones com Android Lollipop. Walt Disney confirma a compra da Fox. Preço do novo iMac Pro vai te fazer cair pra trás. Samsung reformula a linha Galaxy A e prepara lançamentos. E esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Antes de começar com as notícias que vocês estão esperando, eu vou chamar um convidado mais que especial pra contar uma super novidade pra gente. Vê, Adriano. Olá, mais uma vez, senhoras e senhores. Temos uma novidade grande esse ano e que envolve diretamente quem tá assistindo agora e que, bom, é um prêmio essa novidade, né? Literalmente, Prêmio Canaltech 2017 tá no ar, né? Exatamente. Temos diversos concorrentes em várias categorias e temos um júri técnico especial e ainda vamos precisar do voto de vocês pra tornar esse prêmio uma realidade completa. Então você pode entrar agora mesmo pra dar uma olhadinha no prêmio. É só acessar premio.canaltech.com.br que você participará da primeira premiação anual do Canaltech para inúmeras coisas, não? De smartphone a game, empresas, serviços, tem bastante coisa legal e é só você entrar lá, dar seu voto. Não é obrigado a votar em todas as categorias, então se você quiser escolher só alguma, pode votar só nela, mas não deixa de participar que vai ser bem legal, né, Adri? Exatamente. Ajude a gente a escolher o YouTuber Gamer do ano, o smartphone do ano, a prestadora de serviço móvel do ano. Tem categoria pra caramba, tem muita coisa lá e assim vocês farão parte deste primeiro prêmio Canaltech 2017. A gente espera vocês lá, hein? Até agora, só aparelhos com versões mais novas do Android têm acesso ao Google Assistente. Como o sistema operacional é fragmentado, os celulares mais antigos ainda não têm o assistente virtual e assim os usuários não conseguem aproveitar o melhor dos recursos de inteligência artificial. Mas isso vai mudar, hein? Agora, os donos de smartphones com Android 5.0 Lollipop e tablets com Android 7.0 Nougat e 6.0 Marshmallow vão poder usar o Google Assistente. Os usuários do Android 5 que definiram seus aparelhos com o idioma inglês nos Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Austrália, Canadá e Singapura serão os primeiros a receber a atualização, assim como aqueles que escolheram a língua espanhola nos Estados Unidos, México e Espanha. O Google promete lançar o Assistente em breve no Brasil, na Itália, Japão, Alemanha e Coreia do Sul. Já os usuários de tablets com Marshmallow e Nougat receberão a atualização na próxima semana, desde que estejam nos Estados Unidos e tenham definido o idioma para o inglês. Ainda não há definição sobre o lançamento aqui no Brasil. Depois de semanas de especulações sobre a possível compra da Fox pela Walt Disney, o fato finalmente foi confirmado. A aquisição da parte da 21 Century Fox foi concluída por mais de 52 bilhões de dólares. Junto com o acordo, a Disney passa a assumir uma dívida de 13 bilhões de dólares da Fox. Com a compra, a casa do Mickey se torna detentora das divisões de estúdios de cinema e televisão da produtora, enquanto a Fox News e Fox Sports formarão uma nova empresa. Agora, franquias de sucesso como Simpsons e X-Men e séries dos canais FX Networks e National Geographic passam a fazer parte da Disney. Ambas as empresas, em parceria com a Comcast e a Time Warner, são sócias na plataforma de streaming Hulu, que ainda não chegou ao Brasil. É hora de se impressionar mais uma vez quando o assunto são os preços de produtos da Apple aqui no Brasil. A empresa ainda não revelou quando o novo iMac Pro começa a ser vendido por aqui, mas já se fala em preço. E é melhor que os interessados preparem o bolso, porque por aqui o modelo mais básico da nova família de computadores vai sair por nada menos do que R$ 37.999. O valor pode ser parcelado em até 12 vezes de ainda impressionantes R$ 3.166 e alguns quebradinhos, com aqueles que decidirem comprar à vista recebendo um desconto de 10%, que leva o preço para R$ 34.199. O modelo de entrada foi o único a ter seu preço revelado até agora, porque como ainda não existe a data de lançamento por aqui, não é possível realizar as personalizações que tornam a fatura ainda mais salgada. Taxado como o computador mais potente já desenvolvido pela Apple, o novo iMac Pro chega com algumas configurações bem robustas, incluindo 32 GB de memória RAM, com possibilidade de configurações com até 128 GB, e placa de vídeo Radeon Pro Vega 56, com 8 GB de memória, um HD SSD de 1 TB completo, o poderoso pacote interno. Do lado de fora, configurações também impressionantes. O Tudo em Um tem tela retina de 27 polegadas e resolução 5K. Pesquisadores da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, desenvolveram uma maneira de descobrir qual modelo de smartphone tirou uma determinada foto. A descoberta foi feita com base em uma falha chamada PRNU, que é a sigla em inglês para a não uniformidade da imagem. Os pesquisadores explicam que cada aparelho, independentemente da sua fabricante, pode ser identificado por meio de um padrão de falhas de imagem microscópicas, que estão presentes em cada foto tirada por ele. Eles alegam ainda que, assim como os flocos de neve, smartphones não são iguais. Os especialistas explicam que fazer esse estudo com uma câmera normal exige a captura de 50 fotos, mas com os smartphones, apenas uma é suficiente. A pesquisa contou com a ajuda de 16 mil imagens de 300 iPhones 6S e 10 Samsung Galaxy Note 5 diferentes. Os testes de identificação atingiram 99,5% de precisão. Mas você deve estar se perguntando qual a necessidade dessa tecnologia, né? A gente responde, a identificação pode ser usada na hora de retirar dinheiro de um caixa eletrônico ou simplesmente fazer a compra em uma loja. Isso porque sempre que uma compra online for efetuada, por exemplo, um vendedor pode pedir ao cliente que fotografe dois QR Codes que possam aparecer na tela de um computador ou caixa eletrônico. Então, a foto é enviada ao vendedor, que deve descobrir se foi o mesmo dispositivo que fez a compra. Fontes ligadas à Samsung contaram ao Canaltech que a empresa está cheia de novidade para 2018. Em janeiro, devem chegar às lojas os modelos Galaxy A8 e Galaxy A8 Plus, que representam uma reformulação bastante significativa na linha de médio porte da marca, aproximando ainda mais do topo de linha, mas sem perder o foco nos usuários que desejam tecnologias de ponta, mas sem gastar muito dinheiro com isso. Para tornar a família de aparelhos da empresa mais unificada, os smartphones intermediários também vão ganhar um dos recursos mais interessantes dos seus irmãos maiores, a tela infinita, que toma conta de praticamente toda a parte frontal do dispositivo. Isso vem acompanhado também de especificações internas de respeito. As informações tratam de aparelhos com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, posicionando-os mais uma vez naquele segmento que pode ser definido como o médio porte para quem quer gastar um pouco mais, categoria da qual também faz parte, por exemplo, o Moto X4. O Galaxy A8 e o sermão A8 Plus chegam com leitor de impressão digital na parte traseira do dispositivo e câmeras duplas na parte frontal e não na traseira, como se esperava. O lançamento, como já falamos, estaria marcado para janeiro, mais especificamente entre a primeira e a segunda semana do mês. Em relação aos esperados Galaxy S9 e S9 Plus, eles devem dar as caras mais cedo do que o normal, em fevereiro. Vale destacar que as informações ainda não foram confirmadas pela Samsung, hein? E o Canaltech News de hoje fica por aqui. Mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Injustice 2 está disponível de graça para PS4 e Xbox One até segunda-feira. Nossa crítica sobre Star Wars, Os Últimos Jedi, já está no ar. Bitcoins para iniciantes. Fizemos um guia para entender a febre do momento. E por hoje é só, pessoal. Não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Ah, e não esquece de ir lá no Prêmio Canaltech, hein? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!